Aí gente, lugar legal, né? Muito bonito mesmo, viu? Show de bola. Tô aqui no Portal de La Cortesia, Shureimon, Pátio de Recuerdos, O Moide do Nyunayuá. Tô com uma patinha ali, gente. Olha que bonitinho. Olha lá. Coisa de Deus, né? Coisa linda, olha lá. Olha lá, blança um rabinho, olha lá. Bem, gente, pra quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Então, nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Pessoal, essa aqui é aquela vinha principal, que é larga, né? Uma das maiores da América Latina aí também. E não parece uma Europa aqui, ó? Antigamente eles falam que aqui os reis, rainhas, vinham, né, de outros países aqui, pra ver tango e tal. Olha o obelisco. Já tirei foto nele aqui. Mas tá chovendo, pessoal. Não dá pra andar muito aqui, ó. Você pode ver que tem... Olha lá. O B de Buenos Aires, olha lá. Já tirei foto ali também. E tem muito brasileiro aqui. Mas você pode ver que não tá cheio. Da última vez que eu vim, vocês podem ver o filme que eu fiz, a quantidade de pessoas que tinham aqui. E a quantidade de pessoas que tem hoje aqui na rua. Pode ver. Tudo bem. Ah, mas tá chovendo, Leandro. Mas tá... A sensação que nós temos é que tá vazio a cidade. Tá, ó. Pode ver, ó. A sensação que dá é essa aqui. Ó. Deixa eu falar uma corredinha, Leandro. Você veio três vezes. Você tá sentindo que tem uma cortadinha enorme pensando na rua ou não? Como tá? Tá, tá sentindo. Tá sentindo. Lúcio, você que veio aqui, você tá sentindo que tem menos ou não? Tô achando que tem menos. Tô gostado ali. Tá, tá... Isso é mesmo ninguém. A sensação que dá é que tá realmente meio escasso de gente aqui. Viu, gente? Nós temos essa rua aqui, a principal dos hotéis científicos do La Cor. Ó. Esse restaurante aqui, de teatro, sempre lotado. Tem duas pessoas ali. Hora do almoço, tá? Ó. Eu já mostrei pra vocês essa parte aqui. Vazio, ó. Tem ninguém. Aqui, ó. Lotado na hora do almoço. Vazio. Estamos aqui no Jardim Japonês, ó. Entrada General Jardim Japonês. Português, né? Ó. Entrada General Jardim Japonês. Gostou? Cada um? R$1.500. R$1.500. R$1.500, tá quanto? R$1.000, um pouquinho. R$8.50? R$8.50 a entrada, tá? É pra manter a manutenção, tá? Aí, ó. Que legal. A vista é muito bonita, viu? Viu, ó. Agora, o Jardim Japonês, aqui eu não conhecia, tá? Mas o Edinho falou que era muito bonito, a gente veio entrar. Dá R$8,00, tá? A entrada. Ó. Vale a pena conhecer. Vamos jogar moedas aqui. Vamos jogar moedas aqui. E aí E aí Aí gente, lugar legal, né? Muito bonito mesmo, viu? Show de bola. Estou aqui no Portal de La Cortesia, Xureimon, Pátio de Recuerdos, o Moide do Nyunayuá. Olha o patinho ali, gente. Olha que bonitinho. Olha lá. Coisa linda, olha lá. Olha lá, balançando o rabinho, olha lá. Olha só. Olha lá que bonitinho. Feliz, né? No ambiente desse, né? Olha lá. Enquanto você vê que está lotado ou está vazio? Achei. Olha isso. As vezes estou apaixonado por planta. Eu vejo que eu fico encantado. Olha isso. Nossa, que coisa linda. Olha. Tem bicho aqui dentro, Éder. Olha. Olha, pessoal. Olha os bonsai. É bonsai, né? Olha que lindo. Bem cuidado, né? Olha, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.